A entrevista com o zagueiro Vitor Ramos, a primeira pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Vitor, essa parada pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento do Botafogo na competição? Qual a meta para os três próximos jogos? Ituano fora, Palmeiras em casa e Mirassol fora? Cara, não tenho dúvida, vai agregar bastante, ainda mais que a gente formou um elenco, foi um dos últimos, formou um elenco, mas vai estar agregando bastante, entrosamento, tudo, a parte física, mas não tenho dúvida, eu acho que está sendo muito positivo e vamos pensar jogo a jogo. Todo jogo no Paulista é complicado, todo jogo é difícil, por isso que o Campeonato Paulista, o jogador quer vir jogar no Paulistão, porque não tem jogo fácil. Então, estamos em uma crescente muito boa e vamos, jogo após jogo, claro, o que a gente espera é ganhar o primeiro jogo o maior possível, a gente precisa ganhar, para tirar esse peso, para dar uma tranquilidade, para a gente trabalhar o dia a dia. Pergunta agora do João Cristóvão, do WSports. Com a sua experiência, o que deu de errado para o Botafogo estar na última colocação do Paulista e com a pior defesa da competição? Onde precisa ser mudado para esse cenário ser diferente no final? Cara, eu vejo que a gente começou bem contra o São Paulo, né? Começou bem contra o São Paulo, às vezes a colocação não quer dizer muita coisa, né? Ainda mais um campeonato como é esse, tiro curto, e tem oito jogos ainda, não está nada decidido, nem quem classifica, nem quem vai cair. Isso aí, para mim, eu acho que não tem muita, não é o fator agora, entendeu? O principal, acho que agora é trabalhar, ver onde a gente está errando, e já que está tendo esse intervalo, trabalhar como a gente está trabalhando, dia a dia, o time está trabalhando muito bem, tanto a parte física, como a pessoa liou, como a parte técnica, né? Então, o time foi bem, infelizmente, igual o Araní, tomou um gol ali, um gol, bate e rebate, a bola sobre, né? Bate e desio, infelizmente, e o contraponte, né? Em meu ponto de vista, a gente mandou no jogo, mas, infelizmente, foi bom resultado, não fizemos o gol. Chegaram poucas vezes lá e fizeram. Então, o único jogo, em meu ponto de vista, foi muito abaixo, foi o Ferroviário, que isso aí, queira ou não queira, deu uma pesada, né? Nossa, a gente ficou um pouco desgastado, né? Deu um desgaste no nosso elenco, assim, alguns dias, mas graças a todo mundo bem, todo mundo focado no restante do campeonato, e o time está na crescente boa, cara, no dia a dia, eu tenho que testar que o time vai dar a volta por cima, e como eu falei anteriormente, a gente precisa de uma vitória para dar tranquilidade, né? Para dar tranquilidade, para a gente estar vivo na tabela. O único que está na frente, se eu não me engano, é o Corinthians. O resto está na briga, entendeu? Então, a gente está vivo. É uma vitória que coloca a gente na briga 100%. Então, não vejo muito, não vejo quem está classificado ou quem está rebaixado, do meu ponto de vista. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do SG do Gol. Vitor, você está chegando na metade dos seus três meses e 20 dias de contrato. Estão conversando sobre renovação para ser decido brasileiro ou ainda é um assunto distante? Cara, eu procuro viver cada dia aqui no clube, entendeu? Estou muito, como eu falei anteriormente, estou muito feliz aqui. O Botafogo abriu as portas para mim, né? Cada um, na qual é a forma muito boa, muito positiva. E eu estou treinando, espero fazer um bom paulista, né? Se você quiser manter a forma aí, 100% para fazer um bom campeonato paulista. Meu foco é o paulistão. Meu foco não é pensar agora em contrato. Se eu vou ficar aqui para a Série C, se eu não vou ficar. Vamos dia após dia, devagarzinho. Isso aí depois a gente conversa. Meu empresário com a direção, não tem problema nenhum. Mas meu foco é esse. Dia após dia e pensar na classificação e fazer um acidente de campeonato com o Botafogo no paulistão, né? Pergunta agora é do Murilo Bernardes, do Tribuna. Vitor, boa tarde. Nessas primeiras rodadas vimos muitas modificações no sistema defensivo. O Galo fez vários testes e praticamente todos os atletas da posição ganharam uma oportunidade. Apesar dos resultados não vieram de forma imediata, você acredita que com os jogadores que o Botafogo tem para a posição é possível formar uma defesa mais sólida que seja um alicerce para essa virada de chave necessária? Acredito sim, cara. O time contratou muitos jogadores bons, muito qualificados. Acho que é porque o paulistão é muito curto. Não tem como a gente... Como eu falei, foi muito... A gente montou o elenco. Os últimos clubes a montar o elenco. Então, assim, é normal que a gente vá sentir um pouco. Em todo sentido, em todo setor do campo. Não só a defesa, mas no ataque lateral, no meio do campo. Mas eu acho que vai sim. A gente está vendo no treinamento do dia a dia que o professor Galo está procurando o melhor para a defesa e o melhor para a equipe, o melhor Botafogo. Então, ele está... Todo treino com bola, ele vai procurando encaixar a equipe ideal ali, os treinamentos que ele está vendo. E eu tenho certeza que a gente vai voltar e vai voltar com tudo aí. Pode ter certeza, torcedor, que a gente está no nosso máximo dia a dia. Está treinando muito, muito forte. Todos nós estamos chateados com a situação. E o Botafogo já vem com a... Torcedor já vem com a... Já vem triste com o rebaixamento para a Série C. O Botafogo não deve e não pode ficar na Série C. E nem também a gente quer agora, o novo elenco também não quer que a gente jamais caia para o Paulistão. Jamais. E eu também nunca caí, não caí com nenhum time, graças a Deus. E não é aqui que o Botafogo vai derrubar o Botafogo jamais. A gente vai dar o nosso máximo e vamos buscar, sim, a classificação, não o rebaixamento. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Vitor, você atuou até aqui em dois jogos. Jogou 120 minutos no total. 30 na derrota contra a Ferroviária e 90 minutos na derrota contra a Ponte. Qual a avaliação que você faz sobre as suas atuações e participar do 5x0 para a Ferroviária? Foi um dos piores momentos da sua carreira enquanto profissional? Cara, eu acho que eu fui bem. Meu ponto de vista, para quem estava há um tempo parado, eu fui muito bem. Infelizmente, enquanto a viária que eu falei anteriormente, foi um apagão, acontece no vutebol. Às vezes, favorável ou contra ou a favor. Então, foi contra. Infelizmente, fica um pouco marcado. A pessoa toma um baque no começo, logo depois. Mas, depois, acostuma e, assim, você tem que ver os erros que aconteceu. E a gente sabe, a gente sentiu na pele. Foi muito ruim para a gente. Acho que nenhum jogador que está aqui é acostumado a perder e perder de um placar elástico desse. Ninguém ficou feliz. Ninguém está feliz até hoje com esse resultado. Mas, já passou, como eu falei. E, contra a ponte, acho que foi uma estreia muito boa, sim. Eu, contra o Faviar, entrei no final já. O placar já estava 5x0. Foi pegar um ritmo de jogo. O professor Galo me botou. E, contra a ponte, acho que foi um ponto de vista, foi muito bom a minha apresentação. Só não foi melhor porque não ganhamos três pontos. Mas, individualmente, eu dei uns botes certos. Toquei bem a bola no lançamento. Então, desarmei bem. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, cada dia que passa, estou trabalhando o meu máximo, 100%, para poder dar alegria e conquistar logo essa primeira vitória para a torcida do Botafogo. E merece bastante, muitas vitórias e muitas glórias aqui no Botafogo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Victor Ramos, muitos falam que entre Botafogo e São Bento e São Caetano saem os dois rebaixados. É cedo para essa previsão? E por que tanto descrédito da torcida? Eu acho que é muito cedo. Muito cedo. A gente não tem que estar aqui, falar quem vai classificar e quem vai ser rebaixado. É cedo para ambas as coisas. Quem sobe, não. Quem vai classificar e quem vai descer. Eu acho que a gente tem que focar o dia a dia. Eu acho que o torcedor está com razão de ficar chateado. Realmente, está com razão. Todos nós também estamos chateados. A gente não quer isso. Ainda mais que aqui é um grupo de atletas de direção vencedora. A gente não está nada satisfeito com esse começo. Mas é muito cedo e eu tenho certeza que o nosso time, como eu falei anteriormente, vai brigar sim para a classificação. E estamos treinando forte. Não tem negócio de corpo mole. Treino todo dia direto. E foi muito bom para o trozoamento. Está sendo muito bom esse intervalo aí, essa pausa. A última pergunta agora, Vitor, é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Vitor, boa tarde. Qual a sua opinião sobre a indefinição que virou o Paulistão? Você é favorável à volta aos jogos no estado de São Paulo ou acha que a alternativa seria mesmo a federação tentar continuar a mandar as partidas em outro estado? Você se sente seguro nesse momento para voltar a jogar em meio ao cenário atual da pandemia do coronavírus? Sou sim. Eu sou a favor dos jogos no São Paulo, sim. Claro, tomando as medidas cabíveis, né? Tomando os cuidados, todos nós sabemos, usando a máscara, álcool gel e fazendo todo o protocolo que a gente vem fazendo, né? Então, eu sou a favor, sim. Eu não sou a favor da parada, não. Tomando os devidos cuidados aí.